Fala galera, beleza? PH com mais um vídeo pra vocês, dessa vez com mais novidades a respeito do novo navegador da Microsoft, o Microsoft Edge Chromium. Agora ele está sendo disponibilizado também, já faz alguns dias, para o Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Apesar de você não puder fazer a instalação da mesma forma que você faz para o Windows 10, você tem suporte do Dev Channel e do Canary Channel através do Windows 10, na qual o Dev você pode fazer a instalação do navegador da versão beta com atualização semanal e o Canary que é a atualização diária. Para o Windows 7 está disponível até o momento apenas a atualização diária, você pode fazer download aqui normalmente e fazer a instalação. O único imprevisto em relação ao Windows 7, 8 e 8.1 é que você não tem o modo escuro para você queira utilizar nessas versões do Windows. Então você tem disponibilizado aqui o Windows 7, o Windows 8 e o Windows 8.1, o download vai estar na descrição para vocês, dessas três versões de sistema para vocês instalarem, caso vocês queiram. E também vou deixar atualizado também aqui o link para a versão do Windows 10, mesmo eu já tendo deixado em vídeos anteriores, certo? O importante desse vídeo é informar que agora também está disponível para esses sistemas operacionais mais antigos aí da Microsoft, certo? E caso vocês queiram também, vou deixar esse link aqui, que basta vocês traduzir a página para vocês verificar o que está ausente em relação às versões que não são do Windows 10, né? Mas como eu disse para vocês, apenas aí em relação ao modo noturno, o modo escudo do navegador e uma outra função de login também que não está disponível nessas versões aí do Microsoft Edge Chromium, certo? Mas enfim, para quem quiser fazer os testes aí, utilizar e verificar como está o consumo de recursos, né? E na minha opinião vai ser o divisor de águas quando ele for lançado oficialmente a relação de consumo de recursos, né? Para ver se os usuários vão realmente migrar de vez para essa nova versão do Chrome Edge ou se vão permanecer aí no Google Chrome. Enfim, então o download vai estar aí para você na descrição, para vocês que têm o Windows 7, para vocês que têm o Windows 8 e para vocês que têm o Windows 8.1, certo? Também vou deixar aí a versão para o Windows 10. Então quem gostou deixa um like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades, certo? Deixe seu comentário abaixo sobre o que você está achando dessa nova versão do Microsoft Edge Chromium. E é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!